Hoje o De Tudo Um Pouco vai desvendar o mito de que o único lugar para adorar a Deus é na igreja. Para isso, nós estamos em nada mais, nada menos do que em uma boate de Belo Horizonte, onde um grupo de jovens se reuniu para adorar a Deus. Mas será realmente possível adorar a Deus? Aqui é o que nós vamos conferir juntos agora. Som alto, luzes, animação, alegria. É, realmente estávamos em uma boate. Mas diferente das outras, o principal objetivo aqui era cultuar a Deus. Isso porque estava acontecendo um evento promovido pelo Ministério de Jovens, quarto horário da Igreja Batista da Lagoinha. Bem, eu estou aqui com a Lidiane, que é uma das coordenadoras do projeto. Lidiane, a primeira pergunta que não quer calar, que o pessoal lá de casa está super curioso para saber, é o porquê do nome quarto horário. Então, o nome do quarto horário foi escolhido como uma continuação das aulas, né? Porque esse evento é um evento voltado para o público jovem que estuda à noite. Nas faculdades, ou nas escolas, nos cursos. Então, nós temos três horários. Esse é o quarto, é uma continuação aqui no Arboreto com Deus. E da onde surgiu a ideia de fazer um culto na boate? Então, Deus colocou essa ideia no coração do nosso líder, que já foi do mundo, já frequentou muitas boates, assim como a maior parte da equipe. E é uma ideia de inovar, quebrar paradigmas aqui em BH. Queremos evangelizar aos jovens. Se eles não querem vir à igreja, nós trazemos a igreja até eles. Você acha que é possível adorar a Deus em uma boate? Claro que sim. A adoração não vem de fora para dentro, mas ela flui dentro de nós. Não importa onde quer que a gente esteja. A adoração estará dentro sempre de nosso coração. Em qualquer lugar é possível adorar a Deus? Todo lugar, em todo momento. Então, Ele está aqui também. E eu estou aqui para adorá-lo, Ele em espírito e em verdade. Com certeza, a gente pode contagiar todo mundo com a nossa fé. Galera, agora nós vamos começar com a figura que vocês nem conhecem. E é o Maurício. Maurício, fala para o pessoal qual a importância de um projeto como esse. Eu fiquei pensando nessa resposta durante toda a semana. Quando eu fui convidado para estar aqui trazendo a palavra, me veio a cabeça na hora, Marcos, aquela passagem onde perguntam para Jesus qual é o lugar de adorar, no templo, em Jerusalém, que a resposta era bem profunda. Porque a resposta é que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, aonde nós pisamos, ali o Senhor nos dá por herança. Aonde nós levamos o Espírito, lá Ele se acampa. Eu tenho certeza que essa casa, em muitos outros dias, ela é usada para aquilo que talvez não traga vida. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, esses lugares são nossos. E nós, eu, você, todo mundo que faz parte do reino de Deus, tem essa oportunidade de pisar em locais e dizer, ali o Senhor nos deu por herança. E isso que nós queremos fazer aqui nessa noite. Dizer que o quarto horário não nasceu por acaso. É porque nós estamos tomando as chaves do inferno, quebrando as correntes e mostrando, ali há a presença de Deus. É isso aí. Então, para o pessoal que está nos acompanhando, qualquer lugar é lugar de adorar a Deus. Desde que você esteja com Deus, servindo a esse Deus de uma maneira verdadeira, você hoje é o templo ambulante. Você, claro, deve frequentar a tua igreja por diversos quesitos que a Palavra de Deus diz e que nós vamos entrar nesse detalhe aqui. Frequente a tua igreja. Mas saiba que a igreja não é a igreja feita por mãos de homens, mas a igreja somos nós. Você é um templo do Espírito Santo. Aonde você estiver, a graça e o fluido de Deus vai estar naquele lugar. Eu profetizo sobre a sua vida. Que nós somos uma geração onde nós vamos desbravar aquilo que não foi desbravado ainda. Então, seja assim. Vá em frente, desbrave. Arregaça as portas do inferno. Eu sei de uma história, Marcos. Eu sei que estou me alongando aqui, porque apresentador gosta de falar. Mas uma história onde nós fundamos uma igreja onde antigamente era um centro de macumbo, centro espírita, que adoravam ídolos e lá virou uma igreja. Utilizamos os bancos, consagramos. E hoje, muitas vidas se converteram. Ou seja, nós somos o templo do Espírito Santo. É isso aí. É o de tudo um pouco, junto com o quarto horário, conquistando o mundo. Para o pastor, um evento como esse é o resgate de lugares para pregação do Evangelho. Então, eu acredito que é um resgate. É nós voltarmos aos lugares de onde nós nunca deveríamos ter saído para proclamarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus irá manifestar a sua justiça. Então é isso, galera. Nós vamos ficando por aqui. E para você, fica a dica. A Palavra de Deus nos fala que hoje nós somos o templo. Então, por isso, não são lugares que são santos. São pessoas que são. Pense nisso. A Palavra de Deus nos fala que hoje nós somos o templo do Senhor Jesus Cristo.